Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Dando prosseguimento, então vamos calcular o termo n4n fatorial dividido por 4 fatorial n menos 4 fatorial, então nós temos n fatorial, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então é igual a 24 e aqui n menos 4 fatorial, então nós temos n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4 fatorial dividido por 24 multiplicado por n menos 4 fatorial. Fazendo a divisão temos n4 igual a n, n menos 1, n menos 2, n menos 3 dividido por 24, muito bem. Vamos calcular agora o n5, disponibilizar espaço para nós calcularmos o n5. Então aqui temos então o n5, n fatorial dividido por 5 fatorial, n menos 5 fatorial, e isso é igual a n fatorial dividido por 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 4 fatorial é 24, vezes 5, então nós temos 120, 120 n menos 5 fatorial. Então isso é n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, n menos 5 fatorial dividido por 120 multiplicado por n menos 5 fatorial. Dividindo nós temos n, n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4 dividido por 120, esse é o n5. Vamos tentar calcular agora, vamos tentar calcular o n, n menos 2, por exemplo. Isso é n fatorial dividido por n menos 2 fatorial e n menos n menos 2 fatorial. Então isso é n fatorial dividido por n menos 2 fatorial e n menos, entre parênteses, n menos 2, isso é n menos n é 0, menos 1 multiplicado por menos 2 é mais 2, então nós temos 2 fatorial aqui. Então isso é n, n menos 1, n menos 1, n menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial multiplicado por 2. Então nós temos n, n menos 1 dividido por n menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial dividido por n menos 1 fatorial dividido por n menos 2 fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Vamos calcular agora, vou tentar disponibilizar espaço aqui. Vamos tentar. Vamos calcular o n, n menos 1, n fatorial dividido por n menos 1 fatorial e aqui n menos n menos 1, todo esse termo fatorial. Então, n fatorial, n menos 1 fatorial e n menos n menos 1, dentro do parênteses, é igual a 1 fatorial. 1 fatorial é definido como número 1, então n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Isso é n, n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial, que é igual a n. Esse é o resultado. Agora, vamos tentar calcular o n, n, n fatorial dividido por n fatorial, n menos n fatorial. Então, n fatorial dividido por n fatorial, zero fatorial. Zero fatorial é definido como número 1, divide n fatorial com n fatorial, o resultado é 1. Então, estamos prontos para substituir no binômio de Newton. E o faremos durante a próxima aula, agradecemos a atenção de todos vós, expressamos os agradecimentos a todos vós que assistís, a todos vós que estáis assistindo e prestigiando o nosso canal, o canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube, canal intitulado Professor Damião Neira. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.